Bom dia pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, a Bianca está ali com o caranguejo dela, brincando. Como funciona esse caranguejo, Bianca? Deixa eu ligar, deixa eu ligar para você. Esse caranguejo aqui, ele era musical, só que a Bianca de tanto usar, agora ele só, só anda. A Bianca está aqui estindo pepa, o desenho que ela mais gosta é pepa. Segura, coloca no chão. Ai que da hora, caranguejo. Eita, parou. Toca de novo no chão, toca no chão. Olha a Bianca, caranguejo, olha a Bianca. Eita, está indo para o meu lado. Eita. 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 Então pessoal, mas o vídeo de hoje não será isso, será sobre boliche. Então, vamos arrumar aqui, ó. Um, dois e três. Vai de lá, lá de lá, não, lá atrás, lá atrás. Lá. Lá, lá. Lá lá. Pega a bolinha e vai dali. De lá a bolinha, cai. Pega a bolinha lá, joga de lá. Pega a bolinha. A bolinha, é. Vai lá para trás, vai para lá, vai lá para trás. Vai lá. Vai lá, vai lá para trás. Deixa eu ajudar ela aqui. Então, eu já fiz um teste de cabelo aqui, agora vamos ver, vai. Aí. Vai, Bianca. Joga. Agacha, agacha. Vai para trás, vai para trás. Lá para trás, lá para trás. Vai, vai, vai lá para trás. Lá para trás. Não, 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 não. É, Bianca. Ei, Bianca. Você tem que ir lá atrás, igual eu falei. Você vai lá atrás, aí você joga. Vai, Bianca. Agora joga. Bianca. Bianca, joga. Joga, não. Joga. Errou. Errou. Fica aí, fica aí. Então, fica aí. Joga de novo. Joga, joga. Vai. Acertou. E aí. E aí. E aí. E aí. Pega aí! Pega aí! Nossa bíblia! Vai lá atrás de novo! Sai da bolinha! Aí agora vai lá atrás! Aí agacha e joga! Joga nesse que tá em pé! Vai! Êêêê! Grilhaca! Grilhaca! Nossa bíblia! Você virou profissional hein! Vinheta! 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 Eu acho que foi sorte! Vou deixar só mais uma em pé! Aí eu quero ver se ela derruba! Só uma! Agora eu vou ver se ela derruba uma só! Vai! Vai mais pra trás! Vai mais pra trás! Hã? Como assim? Que que é isso? Não hein! É de brincadeira! É de brincadeira! Que eu tenho que ir mais pra trás! Vinheta! Vá lá atrás! Ela quer ter a bola muito! E aí? É de brincadeira! Aê! Aê! Que isso aí? Ai! Olha só, deixa essas três, vai lá, vai lá atrás, vai lá. Deixa essas três, vai lá. Vai, né, que não deixa aí não. Vai. Ae, tá bom. Eita, eita, nossa. Dá pra colocar até a música dos Chaves aí, que a gente tá certo para ela, meu Deus do céu. Vai ajudar aí. Vai. Vai, pode ir, vai, pode ir. Vai. Vai. Eita. Eita, eita, eita. Nossa, a galera ficou ruim. Vai, agora. Será que ela derrubou agora? Pera aí, ó. A torcida. Eita. 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 Ok, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou treinar, porque eu vou ficar profissional. Então tchau. Tchau. Dá tchau. Dá tchau. Tchau. Um beijo. Tchau. Dá tchau, Bianca. Aqui, ó. Dá tchau. Fala assim. Tchau. Fala assim, Bianca. Eu não quero. Um beijo. Dá tchau. Eu não quero. Tchau. Fala assim. Eu não quero. Tchau. Eu não quero.